Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o CSPONET no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSPONET com 400 dólares. E, guys, lembrando vocês, código amigo ativo, passou no começo do vídeo aí bem louco, cara. Utilizem aí o código amigo pra ganhar um brindezão mais o bônus. E, manos, tamo hoje aqui com esses 400 dólares. E hoje a gente vai tá aqui fazendo um vídeo um pouquinho diferenciado, cara. A Bitcoin tá 4,59 e eu vou abrir 100 caixas da Bitcoin. A gente vai testar essa caixa aí, vai ser um teste de caixa com esse preço aí, que eu nunca tinha pegado essa caixa nesse preço. Então a gente vai tá testando pra ver se ela compensa nesse preço, beleza? Eu ficaria bem feliz se a gente conseguisse topar uma faca com esse valor, cara. Porque é um valor barato, quase todo mundo que deposita consegue abrir, né? A maior parte do pessoal. E já pensou se nesse valor é possível uma faca? Vamos ver aí. Possível é, né, cara? É só questão de sorte. Então vamos ver aí o que a gente consegue, ó. Já tivemos profit aqui nas duas primeiras aberturas aqui, né? A primeira deu ruim, as duas próximas deu bom. E vamos ver aí. Vai dar pra abrir 100 caixas. Eu só espero que ela não mude de valor no meio da abertura. Outro profit. Outro profit. Olha, melhor preço da Bitcoin, será, cara? Gote pra caramba, velho. Cara, outro profit. As vezes não é 52, 2 dólares e mês. Daqui é que 7. Mas aqui veio barato. 14 dólares, 18, quase pagou. Abri modo rápido. Beleza, 13. Perdemos um pouquinho de novo. Mas ela tá boazinha, cara. Que isso, velho. Isso é ser cagado, cara. Isso é... Nossa. O cara pegou 4M4 na caixa de 69 centavos, velho. Caraca, deixa eu até printar isso daqui, velho. Na moral. Mano, 18 dólares, mais 4. O cara é surtudo, cara. Na moral, velho. Fever Dream, Conspirância. 3,25. 10, tá bom. Começou a dar ruim agora. Mas beleza, vamos lá. O objetivo é a gente abrir 100 dela. Vai dar pra abrir mais ou menos 100. Um pouquinho menos, na verdade. 100, mas... 300, ó. Umas 85, 90 caixas. Mas tá bom já. Vai dar pra testar bem ela. E ela deu profit nas primeiras. Agora tá dando prejuízo. Só que o prejuízo tá sendo de 4, 5 dólares sempre. Não tá sendo um prejuízo absurdo, mas também não tá sendo... 5 dólares é caro. É 30 reais, cara. 5 dólares é uns 26, 27 reais. Ó, agora foi profit. Boa, 23 dólares. Manos, uma hidropônica, uma masterpiece, uma glaze, uma gut. Eu já estaria feliz, já, cara. Tá, 13 dólares. É, 11 dólares. Tá, nada bom. Opa! 35 dólares, uma golden coil. Cara, esse daqui pagou 10 caixas, 9 caixas. 8 dólares era aqui. Profitaço, cara. 18, ganhamos 40 e pouco, velho. Profitaço, cara. Profitaço, mano. Tá, agora deu ruim pra caramba. Perdemos 10 dólares. Agora deu ruim, mas... É, praticamente pagou. Veio uma buzzkill. Pode ver, tá vindo bastante skin covert, cara. Então a chance de vir skin covert aqui com 4 dólares é real. O problema é que talvez a gente esteja errando abrindo 4. Às vezes 4 não é o número certo. Às vezes 3 a gente pode acabar tendo mais sorte e profitando mais. Vamos ver. Fogos, Fever Dream e essa daqui de 2 dólares. 2, 5, 3, 10. Quase pagou. Prejuízo. Quase pagou. É. As duas últimas. Não pegamos faca, hein, guys. Tá, mano. A gente testou a Bitcoin aqui a 4,50. Foi boazinha, mas pra abrir uma ou outra, cara. Pra abrir tudo isso aqui que eu abri não compensa, não. 400 dólares, nós ganhamos 300 e nós perdemos 100 dólares. A gente tá perdendo 3 dólares pra abertura, 5 dólares. E é aquilo, cara. A caixa é legalzinha. Se você quiser abrir uma, duas ali, pegar off of the game, tá beleza. Mas pra abrir um número alto igual eu abri assim não compensa, não. Pra ser sério pra vocês, cara. Mas é isso. Esse foi o vídeo testando a caixa Bitcoin aí a 4,50. Quem gostou deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Tamo junto.